Imagens gravadas por diversos ângulos da Rua da Mangueira, em Santa Inês, mostraram o momento em que um idoso, identificado como José Carlos Ribeiro Filho, de 67 anos, cai após o passageiro de uma motocicleta estender a mão e derrubar a muleta da vítima. Na sequência das imagens, é possível perceber que o condutor e o passageiro seguem sem prestar socorro ao José Carlos. Os vizinhos chegam logo em seguida e conseguem levantar o idoso, que teve ferimentos na mão e também na perna. Quando você saiu, o que foi que você viu aqui? Eu olhei que ele tinha caído, ele estava todo machucado, que a moto passou, derrubou a vinhela dele e ele estava todo machucado aqui no braço, cheio de ferida. Ele reclamava muito? Ele reclamava de dor. E aí vocês e os vizinhos aqui ajudaram ele? Foi a gente que ajudou ele, socorremos ele no caso. A gente olhou, aí depois a esposa dele veio e levou ele para casa, mas ele ficou todo ferido. A Graça Facundes é cunhada do idoso e mora em frente onde tudo aconteceu. Ela fala da sensação que fica após analisar as imagens das câmeras de segurança. Uma pessoa idosa e uma outra pessoa passa de moto, pega na bengada e derruba a pessoa idosa e ainda com AVC, que ele é doente, mas está andando, graças a Deus, aos poucos. E é isso, lamentável, isso está acontecendo na nossa cidade. Felizmente, isso está acontecendo direto, né? E é isso, a gente só tem a lamentar. O senhor José Carlos falou com nossa equipe sobre o ocorrido. Ele enfatizou que nunca fez mal a ninguém e ficou surpreso com essa atitude. Eu ia no cantinho da rua, a rua da parte dele passava para lá, rapaz. E aí bateu o menino. O senhor machucou a mão e botou a mão na cabeça para não bater. Ele empurrou a minha coisa aqui, ó, que estava no garupa da moto. Como é que o senhor se sente diante dessa situação? Eu não sou de... Eu acho um pouco de irresponsável, né? Não mexo com ninguém. Mexo com... O gato, eu mexo com alguém aqui, mexo com ninguém aqui, sabe o que é? Eu moro aqui, tem 40 anos, 40 anos aqui, ó. Comprei essa casa com a outra que eu tenho na rua do Bido, meu filho mora. Comprei e mudei para casa, não tem problema com ninguém. Pô, vim tomar banho em casa, meus cunados, vizinhos aí. Pura maldade, né? É, sei lá. A advogada da família falou sobre os procedimentos que devem ser tomados a partir de agora. A família está buscando entender o que ocorreu, porque no momento ele estava sozinho, né? Quando possível ver nas imagens. Primeiramente, também está buscando dar o suporte para ele, porque ele já sofreu um AVC, ele teve ferimentos leves, né? Então a gente está buscando primeiro dar esse suporte a ele, para depois ver as imagens com mais cautela, poder entender se trata de um acidente de trânsito, o que realmente ocorreu, porque como é perceptível nesse trecho da nossa rua, é intrafegável, né? Então, pode ter sido sim um desequilíbrio por parte do condutor da moto, do passageiro, mas tudo isso a gente vai averiguar nas imagens com mais cautela, né? Vocês pretendem acionar também a polícia, caso vocês tenham uma outra visão? Primeiramente, a gente ainda não sabe, né? Porque, como eu estou dizendo, a gente precisa primeiro examinar com mais cautela o que realmente aconteceu, porque no momento ficamos todos assustados, né? Por causa da questão de saúde dele, então primeiro a gente buscou dar todo o apoio e suporte, né? Nesse sentido. Obrigado. Obrigado.